Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Spyderco Delica 4. O 4 quer dizer que esta é a 4ª versão do modelo Delica que é fabricado há mais de 20 anos e que a par da sua irmã mais velha, a Spyderco Endura, é um dos modelos com maior sucesso comercial da Spyderco. Arrisco-me a dizer que a Delica é uma das navalhas de alta qualidade com maior sucesso comercial a nível mundial. Filosofia de uso. É multilitária, serve para utilizar no dia-a-dia. Devido às suas dimensões pequenas, é muito, muito boa a realizar pequenas tarefas de precisão. Dimensões e peso. Comprimento total, 18,1 cm. Comprimento fechado, 10,8 cm. A lâmina mede 7,3 cm. E tem uma espessura de 2,5 mm. Tem um Spyderco de dimensões relativamente pequenas, quando comparadas com algumas das suas concorrentes diretas dentro da própria marca. Este Spyderco tem 13 mm de diâmetro. Aquilo que eu considero ideal serão os 14 mm de diâmetro. A nível de peso, é um peso pluma, como podem ver, pesa apenas 71 gramas. Ainda a nível de dimensões e peso, quero dizer-vos que classifico os canivetes em 3 grandes categorias de tamanho, com base no tamanho da lâmina. Os canivetes pequenos, médios e grandes. Os canivetes pequenos, têm uma lâmina com tamanho inferior a 8 cm. Os canivetes de dimensões médias, têm uma lâmina com tamanho entre 8 e 9 cm. E os canivetes de grandes dimensões, têm uma lâmina com tamanho superior a 9 cm. e inferior aos 10 cm. máximos permitidos por lei, a partir dos quais a lei portuguesa já os considera como armas brancas e já impede ou já os torna ilegais para uma utilização no dia-a-dia. Esta Spyderco Délica 4 está claramente na categoria de canivetes pequenos. Aço e lâmina O aço é o VG10 Vamos ver se consigo focar É produzido em Seki City, no Japão Um aço de fábrica japonês, portanto E, na minha opinião, é o meu aço favorito É o meu aço favorito porque retém o fio durante tempo suficiente porque é muito resistente à fiogem É mais resistente à fiogem que o S30V, por exemplo, que o S35VN entre muitos outros aços concorrentes E, principalmente, aquilo que mais me faz gostar dele é o facto de ser muito fácil de afiar A nível de dureza na escala de Rockwell este aço tem entre 58 e 60 HRCs Estes números não são oficiais da Spyderco A única marca que fornece dados oficiais de dureza é a Benchmade O aço, como não podia deixar de ser recebe uma classificação de 5 numa escala de 1 a 5 E a lâmina recebe uma classificação de 4 numa escala de 1 a 5 A lâmina só não recebe uma classificação maior porque, apesar de ter estas serrações aqui na parte superior da lâmina a parte inferior não tem serrações o que torna a sua utilização menos prática No entanto, não considero que isto seja grave Como podem ver, está extraordinariamente afiada A lâmina corta pela perfeição, sem qualquer esforço Vamos tentar demonstrar isto aqui, se conseguirmos focar Não devem tentar fazer isto em casa A lâmina só não consegue uma pontuação maior ou seja, só não consegue o perfeito 5 em 5 devido ao facto de não ter as serrações na parte inferior e do Spydehole não ter os 14mm que eu considero ideais para quase todos os tipos de lâmina da Spyderco Sociedade de abertura e mecanismo de tranca É uma abertura manual, não assistida de outra maneira seria legal em Portugal O mecanismo de tranca é um mecanismo lockback é um mecanismo mais ou menos clássico em que existe uma mola na parte superior da empunhadura que vai trancar a lâmina na sua posição Como podem ver, é um mecanismo extremamente sólido é muito seguro não é muito rápido não é muito fácil de atuar Usando uma única mão pode ser considerado perigoso porque se usarmos duas mãos é um mecanismo perfeitamente seguro os nossos dedos nunca estão no caminho da lâmina Se tentarmos utilizar este mecanismo apenas com uma única mão temos que colocar o nosso indicador na parte inicial da empunhadura e atuar o mecanismo e girar a navalha a lâmina cai e vai tocar o nosso dedo com a parte não afiada da lâmina Se colocarmos o nosso dedo ligeiramente mais atrás colocamos-o mesmo no caminho do gloom da parte afiada da lâmina e arriscamos-nos a cortar-nos com a délica isto nunca me aconteceu com a endura já me cortei porque é muito mais fácil abstrairmos do tamanho da lâmina e atuarmos o mecanismo mais atrás provocando um corte no dedo Portanto este mecanismo é muito seguro para uma utilização com ambas as mãos mas é pouco seguro para uma utilização apenas com uma única mão Pessoalmente também não o considero muito rápido de atuar Esta mola oferece bastante resistência ao movimento da lâmina O que torna difícil abrir a navalha de forma rápida Torna bastante difícil muitas vezes a lâmina não abre na totalidade fica mais ou menos a meio É muito difícil também abri-la com o método do dedo médio Neste caso consegui muitas vezes não é possível abri-la usando o método do dedo médio Como compensação podemos usar este método que é bastante seguro para abrir a nossa délica 4 No entanto considero-a como já disse um mecanismo lento de atuar, de abrir e principalmente de abrir mas também lento de fechar e relativamente perigoso de fechar usando apenas uma única mão Em comparação um mecanismo que eu não gosto que é o mecanismo de liner lock é muito mais rápido de abrir funciona a abertura com o dedo médio funciona na perfeição sempre e é muito mais rápido de abrir mesmo com o polegar em qualquer situação é mais perigoso de fechar e este é sempre perigoso de fechar porque o nosso dedo está sempre no caminho da lâmina o mecanismo de tranca recebe 3 numa escala de 1 a 5 recebe 3 por ser lente e recebe 3 por não ser muito seguro usando apenas uma única mão a operação com uma única mão recebe 2 numa escala de 1 a 5 não é que seja difícil mas é perigoso e não pode obter uma classificação alta por causa disso o punho material de construção e clip o punho é feito em FRN ou seja, fiberglass reinforced nylon ou nylon reforçado com fibra de vidro é um material de qualidade que não se compara ao plástico rel que a Bento Schmeid usa para fazer as suas Griptilian e Mini Griptilian este plástico parece de qualidade muito inferior tem esta textura bidirecional característica da Spyderco já vista anteriormente na review da Manix 2 e que oferece uma tração excelente independentemente das condições de utilização mesmo com mãos molhadas ou com mãos sujas com gordura ou óleo nunca temos a sensação de que esta navalha nos está a querer escorregar as mãos no interior do punho temos longarinas de aço que são usadas como um chassi para esta navalha para reforçar a construção da mesma alguns fabricantes consideram que sempre que se usa o mecanismo de lockback se deve reforçar o punho com longarinas de aço para tornar toda a construção mais sólida e robusta pessoalmente discordo mas quem sou eu para dar a minha opinião o punho tem um clip ajustável em 4 posições portanto para destros em cima e em baixo e para canhotos em cima e em baixo o lanyard hole é de pequenas dimensões o que torna muito difícil se não mesmo impossível passar uma dupla fiada de paracord por este orifício pessoalmente não me incomoda muito uma navalha destas dimensões não precisa de um lanyard de forma alguma acho eu mas há pessoas que consideram isto importante e daí esta referência a lâmina como podem ver está perfeitamente centrada no interior do punho o punho recebe uma classificação de 4 numa escala de 1 a 5 é quase perfeito só não recebe o 5 em 5 por causa do mecanismo do lockback que apesar de não ser tão mau quanto o liner lock eu ainda não considero o melhor mecanismo de tranca para uma navalha ergonomia recebe 4 numa escala de 1 a 5 é extraordinariamente ergonómica esta navalha só não recebe o 5 porque lhe faltam apesar de ter serrações na parte superior deveria ter também serrações na parte inferior não recebe também o 5 por causa do mecanismo de liner lock que não torna a operação com a única mão 100% segura ou o mais segura possível a durabilidade recebe 5 numa escala de 1 a 5 esta navalha foi a segunda navalha da minha coleção já a tenho há bastante tempo usei-a durante meses no bolso todos os dias e a única marca de uso que tem pode ver aqui no clip ou seja com a tinta a sair do clip e isto deve-se ao facto no mesmo bolso transportar um molho de chaves esta navalha é aquela que eu uso para fazer testes para fazer experiências para abusar dela abuso mais desta Délica 4 que abuso por exemplo das minhas teneixas usei esta Délica 4 para fazer o teste das facas e água quente uso esta navalha regularmente para cortar plásticos rígidos como os tubos por onde passam os cabos elétricos e outros tipos de plástico esta utilização abusiva da navalha fez com que já ficasse várias vezes com pequenas moças no gloom moças essas que consegui fazer desaparecer com bastante facilidade apenas afiando esta navalha neste momento tem um gloom perfeito e como viram corta papel na perfeição corta pelo na perfeição quase que parece um misturi tudo isto faz com que eu classifique com que eu dê 5 nota máxima à durabilidade desta navalha apesar de toda a utilização abusiva consegui repô-la a funcionar como vinha de fábrica não tem neste momento o mais pequeno defeito à exceção da falta de tinta no clipe que coisa que é perfeitamente normal o valor o valor recebe 4 numa escala de 1 a 5 porque eu acho que a relação qualidade de preço desta délica 4 é muito muito boa não é perfeita mas é muito muito boa conseguimos um punho feito em material de alta qualidade com um excelente design usando um aço de grande qualidade o meu aço favorito não necessariamente o melhor aço do mundo mas o meu aço favorito quando aplicado à construção de navalhas ou de canivetes só não recebe o 5 porque é bastante mais cara que a Spyder Coutenations apesar de ter dimensões ligeiramente inferiores ao que eu já referi esta délica 4 tem uma relação qualidade de preço excelente ligeiramente abaixo da Spyder Coutenations que é a nossa líder a nível de relação qualidade de preço mas não está não é perfeita esta relação qualidade de preço principalmente se a compararmos com a sua irmã mais velha com a Spyder Coutenations Endura 4 a Spyder Coutenations Endura 4 custa muito pouco mais custa mais 3 ou 4 euros que a délica é feita nos mesmos materiais que a délica tanto a nível de ácido da lâmina como de materiais de construção do punho e é de dimensões muito superiores e apesar disto considero que a relação qualidade de preço deste canivete é excelente principalmente por causa da sua altíssima qualidade atrevo-me a dizer que este é um dos meus canivetes favoritos de toda a minha coleção design recebe 4 numa escala de 1 a 5 tem um design excelente tem um design muito funcional e tem um design muito agradável à vista o que como já devem saber para mim é bastante importante não é perfeito não é perfeito o facto de o Spyder Hole ter apenas os 13 milímetros e não os 14 não é perfeito o mecanismo de lockback mas tirando estes dois aspectos quase tudo neste canivete é perfeito utilização tática como já toda a gente deve saber um canivete não é um instrumento adequado a ser utilizado como uma arma de defesa pessoal qualquer canivete seja ele de grandes ou pequenas dimensões não é uma arma ideal uma arma ideal para uma situação de defesa pessoal é uma arma que permite manter a distância para o inimigo portanto um separei de gás pimenta ou um taser ou em último caso uma arma de fogo e nunca um canivete que exige proximidade esta Délika 4 em particular devido às suas pequenas dimensões ainda a torna uma pior arma de defesa pessoal que por exemplo uma que por exemplo a ser uma mais velha a Endura 4 a Endura 4 devido às suas grandes dimensões é bastante mais adequada a uma utilização tática do que um canivete de pequenas dimensões como a Délika classificação final esta navalha Délika 4 recebe 4 numa escala de 1 a 5 não porque eu não acho que ela mereça 5 ela de facto merece 5 mas se lhe atribuísse o 5 como classificação final teria que atribuir 7 ou 8 à Spyderco paramilitar 2 por exemplo em relação à concorrência temos dentro da própria marca Spyderco temos já vista Spyderco Salt as dimensões são semelhantes é uma navalha gozeada na própria Délika o preço é também semelhante e a funcionalidade é mais ou menos idêntica com a funcionalidade acrescida no caso da Salt de ser resistente à corrosão e resistente à água salgada dentro da Benchmade temos a Benchmade Mini Griptilian a 556 é uma navalha de dimensões um bocadinho mais reduzidas mas de preço bastante superior ainda a nível de concorrência temos a Cold Steel Mini Reconware que tem dimensões ligeiramente superiores peso ligeiramente superior e o preço é marginalmente superior com algum esforço consegue-se comprar por um preço bastante próximo do da Délika 4 espero que tenham gostado desta review se gostaram cliquem no botão gosto no YouTube e lembrem-se não se deixem apanhar não se deixem apanhar não se deixem apanhar gostar não se deixem apanhar não se deixem apanhar no botão gosto Obrigado.